Encontrar o motivo para a nossa vida, o motivo para a gente estar vivendo. Qual é o motivo? Você tinha que fazer, sabe o quê? Eu vou dar uma dica de coach para você. Você tem que fazer o planejamento estratégico da sua vida. Os coaches, eles estão usando também isso que é da economia, emprestado da economia, o planejamento estratégico. Nesses cursos de coach que as pessoas fazem no final de semana, eles utilizam muito o planejamento estratégico. Eles ensinam as pessoas a ter uma missão, a ter uma visão. A ter um plano de ação, a fazer o 5W2H, cinco palavras que começam com W do inglês e duas com H. Para você poder, o plano de ação é muito utilizado, o 5W2H para tudo. Jornalista usa, psicólogo usa, mas isso funciona só como uma ferramenta. O coach, ele vai ensinar ferramentas a vocês, para vocês colocarem em pauta na sua vida. E a análise não, a análise não ensina a ferramenta. A análise é resgatar o seu inconsciente. Então, por isso que eu acredito muito na psicanálise, eu acredito muito na formação teórica em psicanálise. E eu tenho essa nova turma começando sábado agora. A turma de segunda e terça já não tem mais vaga. Então, eu tenho a nova turma. Dia 30 de março, tem a nova turma que começa, onde você pode, em 30 meses, estar aprendendo as técnicas e as teorias da psicanálise. E se você tiver nível superior, você pode se tornar psicanalista. Mas você tem que lembrar que a psicanálise é uma ciência e ela é muito séria. E o propósito do Freud, quando a pessoa se constitui como psicanalista, ele tem que aprender toda a teoria, toda a técnica, tem que aprender as teorias dos compêndios dele, dos contemporâneos dele, tem que estudar o Zirman, tem que estudar o Otto Fenichel, tem que estudar a Melanie Klein, tem que estudar todos esses psicanalistas. Tem que estudar agora o Maldaves, que eu estou lá aprendendo no doutorando em psicologia. Tem que estudar esses psicanalistas contemporâneos. Mas aí, depois que ele estuda, ele tem que também fazer análise. Porque não dá para não fazer análise. O psicanalista, ele tem que saber quem ele é. Diferente da psicologia, o psicólogo não é obrigado a fazer a psicoterapia para ser psicólogo. Mas para ser psicanalista, você tem que fazer análise, você tem que estar no processo de análise. E depois, depois que você aprendeu a teoria, aprende, gerúndio, está sempre aprendendo. Depois que você está gerúndio também, no processo de se analisando. Aí sim, você vai para o paciente piloto, porque aí você já consegue fazer o paciente piloto, fazer as técnicas da psicanálise, que é a livre associação de ideias, é a resistência, a transferência, usar os mecanismos de defesa. E aí você não vai mais contratransferir. Porque a palavra é contratransferência, quando você, o psicanalista, engato com as demandas do paciente que está na sua frente, do analisando que está na sua frente. Então, esse é o processo de psicanálise. E eu tenho essa nova turma que começa no dia 30 de março. Agora, sábado, daqui a duas semanas, a psicanálise dura 30 meses, é um sábado por mês. De nove às dezessete e trinta. Vem garantir na sua vida essa mudança. Se você quer saber como, como fazer, quanto vai custar. Se você quer o 5W2H, 5W2H para você entender do plano de ação, você tem que mandar um WhatsApp. É 2799-505-1960. 2799-505-1960. Mas, gente, não manda áudio, não. Porque nós não ouvimos áudios. O áudio não funciona. Eu gostaria que vocês escrevessem. Sabe, hoje com esse evento do WhatsApp, a gente está ficando meio folgado. Então, eu gostaria que vocês escrevessem, pedindo informações, que as meninas vão responder a você. 2799-505-1960, para saber sobre a psicanálise. E no dia anterior, no dia 29 de março, a gente vai estar falando de pessoas abusivas. Como lidar com as pessoas abusivas. Mas aí, já está acabando, porque eu liberei 100 vagas na plataforma online, já está acabando as vagas dessa aula online no dia 29 de março. Mas, para abril e maio, sabe qual vai ser o tema? Decifrando os nossos sonhos. Garanta já, para a sua vida, aula online de abril e maio. São dois encontros, abril e maio. A última sexta-feira de abril e a última sexta-feira de maio. Decifrando os nossos sonhos. Será a aula online que nós, do Instituto Cássia Rodrigues, estamos premiando vocês. O valor vai ser 250 mensal para essa aula online. Eu vou continuar com desconto de 100 reais para todo mundo. Eu vou continuar premiando todo mundo com desconto. Não só as primeiras pessoas. Todo mundo. Todo mundo que se inscrever, vai ter o desconto de 100 reais. E você, em abril e maio, você vai estar aprendendo sobre... Quando a gente sonha, será que é para o monitório? Quem sonha com dentes? Será que alguém vai morrer? E quando a gente sonha, quem está andando sem rua ou na rua? E pesadelos? É sonho? São sonhos? Então, a gente vai estudar sobre sonhos. No canal de YouTube, o vídeo interpretações de sonho da aula que eu estou dando, que foi dali que surgiu a ideia do Lourenço Rodrigues Mendes, meu filho, que falou, mãe, bota em ação esse canal de YouTube. Já está com mais de 400 mil visualizações. É o primeiro que aparece no timeline lá das pessoas que procuram. Então, a gente vai conversar sobre sonhos. Não vai ser uma aula modelo psicanálise, mas vai ser uma aula para tirar essa curiosidade que a gente tem da interpretação dos sonhos. Mas esse é só em abril e maio. Nós não estamos dando informações ainda da aula de abril e maio. Nós estamos ainda investindo nessas 10 vagas que estão sobrando na turma de 29 de março, onde nós vamos falar sobre pessoas abusivas. As pessoas do agrupamento B, a cluster B, nós vamos falar de gaslight, nós vamos falar das personalidades narcisistas, nós vamos falar das personalidades abusivas, nós vamos falar dos traços de personalidades abusivos, nós vamos falar sobre pessoas histriônicas, nós vamos falar sobre pessoas borderlines, nós vamos falar sobre pessoas antissociais, essas que são boazinhas demais, maravilhosas demais, mas é para esconder a personalidade psicopata que elas têm. Desconfie dessas pessoas muito boazinhas, desconfie do melhor amigo da primeira semana, essas pessoas são abusivas. Acredite nas pessoas normais, as pessoas normais que vale a pena. E eu queria que você estivesse comigo. O que eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou estimulando vocês. Agora, se você decidir não fazer, ninguém consegue tirar você desse pensamento. Mas eu posso estimular você. Estimular como uma compra. Estimular você quando você vai num lugar e compra uma roupa. Mas quem tem que ter a decisão, o motivo para a ação, é você. A grande diferença de motivação e estímulo. Espero que você venha estudar comigo no dia 29 de março, online. E espero que você venha estudar presencialmente comigo, no dia 30 de março, fazer a psicanálise comigo. Nós estamos com poucas vagas, porque a psicanálise eu só trabalho com 20 alunos por turma. Porque eu quero realmente formar psicanalista para ajudar as pessoas que sofrem nesse mundo. Porque pessoas que sofrem fazem sofrer. Por isso que eu quero ajudar as pessoas. Eu quero formar psicanalista. Eu acho que a técnica, a teoria da psicanálise, ela ajuda muito. Um dia ela me resgatou. Um dia ela resgatou a minha vida. E depois que resgatou a minha vida, quantas vidas eu já consegui resgatar através da teoria e técnica da psicanálise do Freud. Vem estudar comigo. Vem fazer psicanálise comigo. Vem garantir na sua vida uma mudança. Então nós temos essa turma que é no dia 30 de março. Parei o carro até para falar para vocês. 30 de março nós vamos estar com uma nova turma da formação teórica e psicanálise. Dura 30 meses. Acontece um sábado por mês. De 9 às 17h30. É uma oportunidade de você aprender a teoria técnica da psicanálise. E depois que você aprender a teoria técnica da psicanálise, você vai se constituir como psicanalista através do tripé. A psicanálise se constitui pelo tripé. A formação teórica, fazer análise e o paciente piloto. E se você tiver nível superior, você vai se tornar psicanalista, vai se tornar um profissional igual eu. Porque eu comecei da economia para a psicanálise. Agora que eu sou psicóloga. Mas primeiro eu fui psicanalista muitos anos. E a psicanálise não é só uma mudança de crença. A psicanálise trabalha com o inconsciente, trabalha com os atos falhos, trabalha com os mecanismos de defesa. A psicanálise trabalha com o recalque, com os esquecimentos, que são os atos falhos. A psicanálise trabalha com os chistes, que são os deboches. A psicanálise trabalha com a psicopatologia da vida diária. A psicanálise é um saber fantástico. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pela psicanálise. E é uma oportunidade de você estar comigo. Se você quiser, 29 de março tem a aula online. Onde aí sim, online. Nós vamos falar do agrupamento B do DSM, das pessoas Cluster B. Nós vamos falar das pessoas que são abusivas, que estão relacionando com a gente. E a gente já sabe que 25% da população é abusiva. De 100 pessoas, 25 são abusivas. Então a gente entende que 25% da população é abusiva. Imagina, de 10 pessoas, 2,5 pessoas são abusivas. É um número muito grande, né gente? Então a gente tem que aprender a se proteger, se afastar, perceber, rapidamente identificar. Para não cair nas rédeas das pessoas que são abusivas. Espero que você, agora, já manda o WhatsApp. 27995051960. Ó, beijo no coração, tá? Esse vídeo vai estar postado no YouTube. Me siga lá, Cássia Rodrigues. Vamos chegar a 100 mil seguidores lá no canal de YouTube. Me ajuda, me ajuda a chegar a 100 mil seguidores. Conto com vocês. Divulga esse vídeo para todo mundo. Faz esse canal de YouTube ser conhecido, que eu preciso de vocês. A corrente do bem. Nós precisamos fazer a corrente do bem. A gente precisa sarar a população. Porque uma terra sarada sofre menos. Uma terra sarada menos mimimi. Deixa de ser tão fragilizada. Essa terra está muito fragilizada porque as pessoas não estão se sarando. E aí elas são dodói por tudo. Quando a gente tem uma ferida, toda hora que bate no dói, porque ali a área sensível, por isso que essa sociedade mimimi sofre tanto. É uma sociedade que sofre e faz sofrer. Então a gente tem que sarar, sarar a nossa nação. E eu conto com vocês, tá? Beijo no coração, tá? Tchau, gente.